E a gente hoje vai relembrar um dos momentos mais legais da temporada 2020 do Tambaú de Verão. No último programa nós fizemos um passeio muito legal pelo litoral sul, apresentamos alguns dos lugares mais bonitos do nosso litoral e é hora da gente relembrar um pouquinho. Estamos chegando no mirante do dedo de Deus. Vocês não estão vendo, mas eu estou de olhos fechados por recomendação da guia e agora eu vou abrir. Olha aí, o... Que espetáculo divino. Esse cenário já é perfeito, né? Mas dizem que aqui é ainda mais. Vamos conhecer. Meu Deus, olha aqui os turistas já registrando, fazendo foto. Gente, que coisa linda. O mirante do dedo de Deus ganhou esse nome porque os índios tabajaras, que foram os primeiros habitantes do município de Conde, diziam que o próprio Deus colocou o dedo aqui nessa baía de Coquerinho para que existisse assim essa beleza. Ai, lindo demais, né? Deu até vontade de ir pra lá assim semana de novo. Você pode, tá? Tá tudo esperando o litoral sul. Vou falar...